Irmã, Irmão, Paz e Vem, neste terceiro domingo do mês de novembro, neste ano dia 19, o Papa Francisco conclama para o Dia Mundial do Pobre. Quando ele foi eleito, em 2013, o cardeal brasileiro já falecido, Dom Cláudio Gomes, sugeriu ao Papa Francisco, que assumiu esse nome precisamente para estar aberto às necessidades dos irmãos e das irmãs, não se esqueça dos pobres. E Francisco tem, ao longo desses dez anos de pontificado, mostrado o empenho em fazer a Igreja pobre a serviço dos pobres. Isto é, como Jesus, que assumiu o programa de vida, evangelizar os pobres, libertar os cativos, proclamar o ano da graça do Senhor, Francisco também quer que a Igreja se desfaça, não dos seus bens culturais, mas daquilo que é supérfluo e esteja aberta ao pobre, ao necessitado, ao excluído dos benesses da vida. E nós entendemos que é realmente um bom propósito que todos podíamos fazer, a exemplo do padroeiro do Papa Francisco de Assis, que renunciou aos bens que o Pai possuía, desfez-se de tudo aquilo que o impedia de sair para cantar ao Senhor e também servir os leprosos do seu templo. E é interessante que o exemplo de Francisco de Assis se perpetuou ao longo da história e no século XIV, ou melhor, século XIII, cem anos depois de Francisco, Isabel da Turíngia, esposa de Luís II Landgraf da Turíngia, se dedicou também, após ficar viúva, ao serviço dos pobres e doentes. Renunciando também ao luxo da corte, despojou-se até das suas próprias vestimentas, cobriu-se com o hábito marrom franciscano, escrevendo-se na ordem terceira para se dedicar aos pobres e aos doentes, construindo, à expensas suas, o hospital em Marburgo. E lá ela mesma servia aos pobres. Frágil, ela os carregava nas costas, no ombro, e tantas vezes ela fazia-lhes as camas e ainda lhes servia-lhes na boca o alimento. Uma mulher completamente despojada de toda a vaidade e aberta à caridade para com os irmãos pobres e doentes. São exemplos bonitos que nós podemos também imitar até aqui em Curitiba, quando nós sabemos que há tantas situações difíceis como os moradores de rua, que às vezes não têm um lugar fechado para dormir. Graças a Deus têm a mesa solidária, mas há muitas necessidades e precisamos também de bons exemplos como alguém que quer fazer um centro de acolhimento ao morador de rua. E, se nós pudermos colaborar, sejamos generosos e abnegados. A exemplo do Papa Francisco, que instituiu o Dia Mundial do Pobre, a exemplo de Isabel da Hungria ou da Turingia, que soube abnegadamente despojar-se de tudo para servir aos mais carentes. que ela nos ajude, cuja imagem está aqui no corredor superior da Santa Casa, a sermos também assim solícitos no enfrentamento da doença e também no cuidado de vidas que queremos salvar. Obrigado. 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 Obrigado.